cheguei bom, hoje nós vamos estar fazendo aqui um replantio diferentão, não, não com diferentão, mas um replantio assim não tão habitual porque eu tenho essa catleia intermédia, tem duas mudas, tá? eu tenho outras aqui, porém, eu fiz um replantio há um tempo atrás que deu muito certo nisso aqui todo mundo diz que não dá certo, que não dá certo, que não funciona a catleia não funciona no pet, a não ser que seja totalmente furado aqui embaixo bom, eu vou provar para vocês que não é bem assim, tá? eu vou mostrar para vocês que não é dessa forma então, eu vou estar replantando essa menina essa mocinha aqui, vou estar plantando aqui nesse uma muda bem bonita, né? olha, já saiu dois brotinhos aqui, está saindo raizinha nova então está no momento certo de fazer o plantio dela mas, olha, não vai ficar pequeno esse vaso você vai plantar, encostar a traseirinha bem aqui vai ficar pequeno aqui, ela rápido vai chegar do outro lado eu vou fazer esse vídeo bem curtinho porque eu vou mostrar no final desse vídeo o resultado disso aqui, no final não, lá no meio do vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado disso, como dá certo vou baixar aqui um pouquinho, para ficar melhor para a gente para vocês verem esse replantio, ok? vamos lá aqui vou estar colocando um pouco de carvão veja que esse pet ele é bem furado é um pet grande ah, mas ela não precisa de tanto tanta profundidade sim, a gente cultiva ela até em jangadinhas, né? e ela dá super bem porém, aqui a gente continua fazendo testes no que dá certo, no que funciona, no que não funciona e eu gosto, né? desse substrato aqui chamado carvão né? então vamos lá eu vou mostrar para vocês vou provar por A mais B o quanto dá certo, tá? então vamos lá vou colocar essa menina aqui, ó traseirinha bem aqui uma posição melhor gente, plantar orquídea é questão de posicionamento, tá? ó estava bem aqui aqui eu tenho esse fitiozinho aqui que é ótimo para amarrar e ela aqui ai gente, relevem o barulho que é sábado, domingo, qualquer dia eu gravando hoje é um domingo mas tem barulho, tá? e a gente não pode fazer nada, né? vou passar por aqui vou estar amarrando aqui para firmar essa traseira dela aqui ela ficando firmezinha aqui na traseira mas a gente consegue é... deixa ela bem firme, né? um pouquinho mais de substrato vamos lá só quero deixar ela bem presinha mas a gente resolve então gente contra tudo e contra todos que dizem que semi-hidroponia para catleia não dá certo ou para orquídeas de raízes finas depende muito de como você deixa né? essa umidade nelas se elas quiserem ir lá embaixo elas vão se não quiserem eita nós elas não vão é uma questão de arrumar é uma questão de de pesquisar de observar de analisar mesmo porque é o que eu costumo dizer sempre quando você faz semi-hidroponia gente se você achar que não está dando certo que o resultado não está sendo esperado o que você faz? é só furar o pé aqui embaixo acabou o problema não fica mais água lá como né? como hidroponia mas então tranquilo ah mas esse carvão não está muito grande está não carvão fica no ponto ele está até um pouquinho úmido o que vai ajudar essa menina aqui porque ela está aqui jogada gente há muito tempo desde antes de eu ter o problema que eu tive no né? da paralisia facial que essa planta está jogada aqui sem sem um replantio tá? então agora nós vamos dar um jeitinho na vida dela para que ela venha desenvolver bastante tá? quero ver muitas flores dela no próximo ano em nome de Jesus porque esse ano a floração que foi muito deficiente não foi aquela floração boa como costumava ser porque muitas plantas tiveram alguns problemas tá? mas agora nós vamos estar corrigindo isso para que isso não venha mais acontecer e que nossas meninas venham florir bem tranquilo agora aqui vou estar passando aqui um doutor ver se eu consigo doutor ela por aqui esse doutor é bem molinho então ele vai ser bem prático floreia por som de lugar e aonde eu deveria sempre muda alguma coisa na última hora né gente? mas não podemos desistir a gente vê que não precisa de muita coisa para você ter uma catleia linda gigantesca e florida eu cortei a minha porque saiu do vaso o vaso estava virando aquele negócio todo porque ficava pendurado livre não ficava encostado em nada eu recortei tirei acabei recortando replantei plantei em tronco e esse ano não me deu floração nenhuma e a gente olha aqui e vê quantas florações esse ano essa menina já deu tá vendo? o negócio de ficar mexendo nela ela não gosta então tem que plantar ela em algo que ela possa ficar ali por muito tempo como essa daqui e detalhe na semi-hidroponia tá? aqui ó eu coloquei brita aqui embaixo quando eu plantei ela vê que tem raiz aqui por dentro aqui tem raiz aqui ó a coifa tá ativa você tá vendo que ela tá bem tá bem verdinha aqui a ponteirinha dela ó e ela tá aqui assim sem nenhum problema sem ter que mexer com ela e vou dizer mais aqui onde ela está essa parte dela aqui ó tá agarrando na pilastra tá? se ela se molhar essa pilastra aqui ela segura aqui na pilastra aqui ninguém segura mais ela entendeu? então gente cultivar uma catleia não é difícil não tem que ficar mexendo nela todos os dias ah porque aqui tá pequena eu vou tirar ah porque aqui tá com muita umidade eu vou tirar ah porque aqui tá muito seca eu vou tirar caiu um pedacinho dela quebrou um pedacinho dela aqui ela colocou num outro vasinho ali com terra e ela brotou vai entender a gente sabe que elas não gostam muito de terra não gostam de terra mesmo porque a terra às vezes fica muito molhada é o que faz fungar ela né uma bactéria alguma coisa assim elas gostam de ficar suspensa elas não gostam de terra mas até na terra ela tenta sobreviver imagina num cultivo desse então eu vou estar fazendo uns cultivos plantos uns replantes num pet maior do que esse daqui e numa semi-hidroponia diferente tá vou fazer uma hidroponia não dessezinho assim a parte de cima da do pet virado pra baixo não vou fazer com um pet grande mais um pet inteiro só furado a parte de baixo e vamos ver qual vai ser o resultado porque esse resultado aqui ó é fantástico perfeito fiquem com Deus na parte do Senhor Jesus Deus abençoe a todos se você gostou desse conteúdo deixa aí o seu joinha se inscreva no canal faça um comentário compartilhe com um amigo e juntos vamos fazer essa família crescer a cada dia um pouquinho mais beijo grande tchau 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 tchau